Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Playing Season. Hoje vamos fazer o unboxing deste MS Batory, um jogo original da grana e que em Portugal é distribuído em exclusivo pela Morapiaf. Se gostam de jogos de dedução, com um bocadinho daquele cheirinho do coloedo onde existem mistérios para resolver, esta é claramente uma ótima escolha e que tem aqui um barco em 3D muito grande, muito dinâmico e que nos faz aqui percorrer os diferentes locais, que eu acho bastante interessante. Ele está pensado para 2 a 4 jogadores, com uma duração média de 60 minutos e recomendado para idade superiores aos 12 anos. A caixa é relativamente grande, vamos então ver tudo aquilo que podem aqui encontrar. Vamos tirar aqui. A película. A ver se conseguimos tirar a película toda sem problemas. E já está. Vou só virar aqui a caixa para verem o barco montado. Como podem ver, temos aqui já o barco 3D. Acho que realmente é uma ideia gira, traz aqui uma tridimensionalidade. Ao jogo de tabuleiro, acho que isso também é bastante interessante. Também, portanto, temos aqui a falar do Museu da Imigração, portanto, na Polónia, em Gdansk, e que também eu acho que é bastante interessante. E acaba de ter aqui um incentivo para também se descobrir um pouco mais. Vamos começar aqui com os manuais. Portanto, como eu disse, esta é a edição da Moura Piaf. Temos o manual em português e o manual em espanhol. Este jogo, lá está, se gostam de jogos tipo o Cluedi e da lógica do Cluedi, este vai assentar muito bem. E, na prática, vamos ter aqui a mesma premissa. Onde temos um mistério para resolver e vamos ter que perceber quem foi o personagem que assassinou determinada pessoa, com que arma e também em que local. Vejam só o tal barco que eu estava a dizer. Portanto, isto é explicar como é que o barco se monta. E depois tem aqui toda a história associada a este barco. Portanto, isto também baseado numa história verídica. Depois, o manual em espanhol, que é semelhante. Temos aqui as pranchas para cada um dos jogadores. Sendo que aqui é para irmos assinalando e ir descartando as diferentes possibilidades. Como podem ver, é um bloco bastante grande. Temos depois aqui estas pranchas, ou estes escudos, para cada um dos jogadores. E depois, do outro lado, tem também a indicação das diferentes personagens e das suas características. E é com base nisto que nós também as vamos aqui eliminando. Portanto, temos depois aqui cartas, que vêm aqui nesta peliculazinha. Portanto, temos os diferentes personagens. Exato. E temos dois decks. Um deles está em português, o outro está em espanhol. Portanto, nós aqui vamos usar o português. Temos depois aqui, lá está, estas são as cartas de personagem aqui com o fundo verde. Temos aqui as cartas com as missões, parece-me algumas missões, aqui com o fundo vermelho. Os diferentes locais, portanto, com o fundo azul. Portanto, é também interessante que diferentes cartas tenham aqui diferentes fundos para percebermos aquilo que aconteceu. Depois, temos estes porta-personagens, aqui, que vêm nestas pecinhas. E o objetivo vai ser encaixarmos as diferentes personagens que vão aqui andar pelo barco. Barco esse, que como podem ver, vem aqui em todo este cartão. É realmente muito, muito cartão. Vejam só, isto é a primeira parte do barco. Portanto, para quem também gosta de fazer estas esculturas e estruturas entre as 3D, eu também acho que se vão divertir imenso aqui a montar o barco. Ele tem aqui, acho que não, são duas caixas. Ia dizer que ele tem diferente diverso, mas não. Como podem ver, esta é a parte do tabuleiro, não é? Este aqui é o tamanho todo do barco, vejam só. É grande. Temos o que mais? São três níveis de barco. Portanto, temos aqui outro nível, com diferentes pormenores, com diferentes locais. Eu também acho que esta parte é interessante. Os tais personagens, portanto, são estes personagens que nós vamos aqui encaixar naquelas pecinhas que vimos há pouco. Mais personagens. Portanto, esta parte do barco saiu logo. Portanto, esta aqui é a parte de cima, que até é mais pequena. E, por fim, temos esta parte aqui. Neste momento, estamos só a fazer um vídeo de unboxing, portanto, a mostrar todos os componentes. Mas depois iremos também fazer rapidamente um vídeo de explicação de regras para perceberem como é que tudo funciona. Como disse, este aqui é o MS Batório, portanto, baseado numa história verídica. Ele é distribuído em Portugal, exclusivo pela Moura Piaf, também podem lá encontrar mais informações. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Obrigado. Espero que tenham gostado deste vídeo, portanto, não se esqueçam de colocar o vosso like, subscrever o canal e ver os vídeos relacionados. Obrigado. Até à próxima.